É óbvio, pessoal, que o Irã não ia deixar barato, né, e justamente hoje, sábado, tá, está acontecendo um desfile militar e o Irã aproveita, obviamente, essa ocasião pra revelar ali um novo dispositivo, um novo, é, é, um novo instrumento do seu arsenal, tá, todo mundo sabe que o Irã apoia aqueles grupos lá no Líbano, no Iêmen, alguns grupos até no Iraque, ali na faixa de Gaza, ou seja, o Irã está estritamente relacionado com o que está acontecendo com Israel, certo, existem os proxys, né, as bases do Irã nesses países que, de uma forma ou outra, Israel está tentando, é, é, se defender e ou contra-atacar e tudo mais, então vamos ver, é, a data coincindiu aqui nesse desfile e aí os generais ali, né, nesse desfile, o próprio presidente, os comandantes e o ministro da defesa do Irã, ou seja, é um evento aí pra, é, é, dar uma resposta a Israel e foram apresentados alguns, é, instrumentos, vou falar instrumentos, mas você tá entendendo o que que é, né, tá entendendo. Então fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, tá bom, deixa aqui o seu aharte, deixa o seu gostei, aharte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda, é de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, tem muito conteúdo aqui pra você, são sempre três vídeos por dia com muito conteúdo aqui, tá, um bom sábado a todos vocês. Curso de hebraico aqui, ó, estudodoebraico.com, olha só, Jerusalém, que maravilhoso, essa, essa parte eu amo, essa parte, muita gente tá entrando no curso de hebraico, se tornando meu aluno, então, veja aqui, tem três e-books gratuitos no meu site, é só você entrar, você não tem nada a perder, perfeito? Muito, 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 muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Renato, o que que tá acontecendo? Hoje no Irã, está sendo realizado um desfile para marcar o início da Semana Sagrada da Defesa ali no Irã, tá, que lembra quando o Saddam Hussein lançou ali um conflito contra o Irã, que começou ali, que começou ali em 1980 e terminou em 1988, tá, é um evento que eles fazem ali, né, e conta com a presença do presidente recém-empoçado ali no país, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante-chefe do Exército do Irã, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária e o ministro da Defesa do Irã, ou seja, não é um eventinho, não, tá, não é um eventão. E aí, durante esse desfile, né, o Irã aproveita pra, justamente, apresentar o primeiro dispositivo estratégico de nova geração de longo alcance, certo? E também foram apresentados os novos drones do tipo Shahed. Esses drones, eles foram muito falados, né, no contexto de Rússia e Ucrânia. Aí você fala assim, Renato, o que tem a ver Rússia e Ucrânia com o Irã? Acontece que os ucranianos já provaram ao mundo que os russos estão utilizando esses drones de fabricação iraniana Shahed. E agora o Irã apresenta a nova geração aí desses drones, certo? Ou seja, os modelos anteriores são utilizados pela Rússia ali na investida contra a Ucrânia. Então você vê, né, até onde vai esse negócio. E isso, obviamente, pessoal, esse novo dispositivo estratégico é chamado de Jihad. Jihad significa conflito em árabe, perfeito? Conflito em árabe, Jihad. E aí, né, é um desfile, aquela pompa e circunstância, né, apresenta aquela coisa toda. Olha, o nosso país é poderoso, o nosso país tem capacidades de atingir o inimigo, é um longo alcance e tudo mais. Tudo isso no contexto dessa semana que passou, né, terça-feira. Foi o que aconteceu lá no Líbano, certo? Que explodiram lá aqueles dispositivos, você lembra muito bem. Na quarta, mais explosões daqueles rádios, né, aqueles walk-talks, daqueles rádios de frequência. Ontem, sexta-feira, foi um dia muito intenso. E aí, hoje, sábado, acontece esse desfile militar iraniano pra justamente o Irã mostrando, né? Olha, olha o que nós temos aqui. Olha o que nós produzimos. Olha os novos dispositivos. É de longo alcance. É de longo alcance. É de longo alcance. Bom, não foi nesse, eu não sei se vai acontecer nesse desfile, mas eu me lembro muito bem, até postei nas minhas redes sociais, inclusive, me siga lá nas redes sociais, lá na outra rede social, é Hebraico Agora, tá? Na outra, Hebraico Agora, lá eu posto algumas coisas de conflitos e tudo mais. E eu me lembro muito bem que eu postei uma vez, em um desfile desse do Irã, um desfile militar, o Irã colocou, escreveu, na verdade, no chão, em Hebraico. Atenção, é isso mesmo. O Irã escreveu em Hebraico, no chão, justamente pros militares pisarem, a seguinte frase. Israel precisa ser apagado. O Irã sempre dá alguns recadinhos a Israel nesse contexto todo, né? E a gente sabe muito bem o porquê que o Irã faz isso, porque ele está justamente apoiando aqueles grupos que lá estão, certo? Então, pessoal, é aquela coisa, né? Uma ação gera uma reação. Vamos ver se esses dispositivos vão ser utilizados justamente ali em relação a Israel, né? Enfim, mas que foi apresentado, foi, né? E aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre esse assunto, perfeito? É isso, muito obrigado por acompanhar. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, veja os demais vídeos de hoje, sábado, sempre três vídeos por dia, às vezes quatro. Ontem eu tentei fazer uma live, mas não consegui fazer. Inclusive, já postei hoje o vídeo relacionado à live de ontem. Veja o vídeo das onze e dez de hoje que eu postei, tá? Então é isso, muito obrigado, fique na paz, vamos continuar acompanhando aí, tá certo? Essa questão toda, tem muita coisa acontecendo no mundo e pode dar muito errado, realmente. Fique na paz, shalom, shalom, mulherhi traot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.